Eu comecei a paquerar já a Grão de Gente quando eu estava grávida e eu vi as famosas lá fazendo os quartos com a marca Grão de Gente, cada quarto lindo, dos sonhos. Aí eu falei, eu vou fazer o quarto da Fazenda com a Grão de Gente, vamos ver o que acontece. Olha que lindo! Eu escolhi as cores amarelo, cinza e branco porque são três, né? São dois meninos e uma menina. E aí o tema são os animaizinhos da floresta. Aqui tem a raposinha. Olha que lindo, ele fica aqui olhando pra isso, todo curioso. Eu amei as cores, a parede, tudo com os animaizinhos da floresta. O quarto junto é pra eles aprenderem a dividir as coisas, né? Aprender a conviver dando, sabe? Sendo generoso um com o outro, dividir banheiro, dividir os brinquedos que vão ficar aqui. Eu já imagino eles fazendo bagunça nesse quarto, eu tendo que vir aqui à noite pra brigar com eles, pra eles ficarem quietos, aquelas diversões todas. E por enquanto, eu falo pro Pedro, né? Que é o irmão mais velho que tá, com um pouco de ciúmes, que ele tem que cuidar dos irmãos mais novos. Então, ele se sente todo o importante. A gente já viu aqui esse final de semana, aí ele dormiu no quarto com os irmãos, ele se sentiu assim, sabe? Sou o irmão mais velho e tô cuidando dos dois. Eu acho que o irmão é o amigo pra vida toda. E aqui nesse quarto é onde eles vão aprender a ser amigos mesmo, a ter esse vínculo, sabe? De irmãos por acaso, mas amigos por escolha. Eu acho que é isso, é uma coisa que eu uso com as minhas irmãs e eu quero que eles tenham isso pra vida toda. Então, esse quarto vai, encaixou direitinho.